Está previsto na pauta do plenário do STF a retomada do julgamento de um conjunto de recursos que tratam das regras de compensação de aterros do Código Florestal. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. De acordo com o Código Florestal, as áreas de preservação permanente são áreas protegidas que tem como função ambiental preservar a paisagem, os recursos hídricos e a biodiversidade. Em geral, não é permitido construir em APPs, mas o Código Florestal Brasileiro estabelece algumas exceções, como obras de utilidade pública, interesse social ou atividades de baixo impacto. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou um conjunto de ações que discutiam dispositivos do novo Código Florestal. Vários dispositivos foram considerados válidos e outros inconstitucionais. A Corte, por exemplo, entendeu que a gestão de resíduos não é uma atividade de utilidade pública, o que na prática impede que seja feita dentro de áreas de preservação. A partir daí, o STF recebeu alguns recursos que abordam as diferenças entre os conceitos de aterro sanitário e lixão e a possibilidade de continuidade de funcionamento de aterros situados em áreas de preservação permanente, além de aspectos ligados à determinação de que a compensação ambiental deva ocorrer entre áreas da mesma identidade ecológica. O julgamento dos recursos começou em sessão virtual. O relator é o ministro Luiz Fux, que havia acolhido em parte os embargos. Um pedido de destaque feito pelo ministro Gilmar Mendes levou a discussão para o plenário físico. E o julgamento começará do zero.